O que é exclusividade, irmão? Segura essa! O único Toyota Yaris GR que tem no Brasil, eu consegui gravar com exclusividade pra vocês, mostrei todos os detalhes de potência, ronco por dentro, por fora, freio, tudo que você imaginar desse carro a gente mostrou em detalhes, com a pessoa que trouxe o carro pra cá junto com a Gazoo, o Derek deu uma força pra gente poder mostrar todos os detalhes do carro, e é isso aí, deu um trabalho do caramba gravar esse conteúdo exclusivo, então por favor, se inscreve no canal, acesse meu site www.dumbrasil.com.br, e tamo junto rapaziada, comenta lá embaixo o que você acha desse carro, e bora pro vídeo! Rapaziada, hoje a gente vai gravar nada mais, nada menos, do que pelo menos que eu saiba, o primeiro coro da GR que tá rodando aqui no país. Não me diga! Eu não vi nenhum desse na rua, ou fiquei sabendo, nem mesmo as páginas de JDM, SPH JDM Brasil, JDM Squad, exclusivos, nenhum postou, e a gente achou um, tá aqui na minha frente, tem até um Corolla, mano, esse Corolla é lindo, velho. Mano, olha esse envelopamento, imagina o Yaris com esse envelopamento, que animal. Tem carro, tem carro, hein, mano? Eu falei com os meninos, trouxeram o carro. Legal, né? Eu quero ver em detalhes, cara. Olha o freio do bagulho, acho que é o freio mais bonito que eu já vi na vida. Da hora, velho. Esse Corolla aqui é só uma bonita ou anda também? Não, é só a estética bonita. Não deu pra trazer o estoque, eles vão trazer o estoque, mas tá reparando alguma coisa, aguardando peça e não veio. Nossa! Tomar no cu, com essa cara de nojento, arrogante do caralho. É que ainda bem que não dá pra ver minha câmera. UFC de cadeirante, vai. Quer dizer, é. Ó, rapaziada, o Corolla, posso falar uma coisa sincero? Não. Eu sou rondeiro, mas o Corolla é muito mais bonito que o Civic. O quê? O Corolla dessa geração é muito mais bonito que o Civic nessa série. Ó, aqui tá o bebê da festa, mas a gente vai mostrar daqui a pouco. Boa. Essa absurda. Aqui o carro do Miguelito. Os carros mais... Oi? Os carros mais rarinhos assim, a gente vai mostrar em detalhe, rapaziada. Esse já sabei minha monstra, hein, pai? Nossa, esse aqui é esquece. Olha, olha que bacana. É, pode dar certo o Corsa. Certeza, velho. É até sem entrar o multimídia pra trocar música lá. Lífo daí. Olha lá. Caralho, velho. O cara baixou o mod, velho, em 3D. Olha, caraca, mano, que som da hora. Ô, isso aqui tocando. Vou cortar você na mão. Pena que tá no lugar errado. Impersível, dando rolê. Deve ser muito feijão. É. Pô, sabe o que é o problema? Eu sou tão burro, porque eu falei que era um Corolla. O GR. Não é? É um Yaris GR. Não, imagina. A galera que assistiu esse vídeo no início e já foi direto nos comentários se xingando, falando, porra, eu devo estar falando merda. Não, mas é o Corolla, o título, né? É. Ô, o GG do som. Olha lá. Oxe, uma dunster. Com a curiosidade, meu primeiro trabalho oficial, eu tô comecei a trabalhar há 11 anos, mas o primeiro trabalho real foi de instalação de som. Eu achei que você era comentarista, só falar merda. Ih, rapaz. Ó. E eles fazem uma linha bonita, né, velho? Tanto de material, quanto a linha de LED. Não, ficou do caralho isso aqui, mano. Se liga, aqui é acrílico, ó. No módulo é acrílico. Fala, que da hora. Agora a briga dos Subarus. Subarus do buzinho. Roxa, com um negocinho de carbono. Tá sendo vendido, inclusive, tá com preço bom. Esse aqui é bombado, então deve ser W ou S. Ou você só colocou para-lama, né? Não sei. Será que o cara faz isso? Faz, faz, eu já vi. Inclusive, em automático. E esse aqui é o clichê. Todo respeito ao dono. É o clichê do carro japonês, né? É. T-37, capô preto. Aerofóbico. Esse lip gigantesco. Fica bonito pra caramba. Ah, tem bom gosto, hein, mano. E o escape, né? Que eu vim confirmar. Não, o escape tem que ficar de lado, sempre. De lado e... Parecendo seu toba, largão. Que deselegante. Rapaziada, eu trouxe... Ai, que gato. No vídeo, cabeçando. Se você é alguém que entende, que estava me dando uma aula. Eu falei que eu achava que era um Corolla, mas não, é um Yad. Que é o único que tem no Brasil. E o Corolla é quatro portas, sabia o GR? Não sabia. Gratão, explica pra gente um pouquinho. É, deu a pena. Então, que você saiba. Bom, bom demais. A fala do seu Instagram aí, pra quem quiser assistir. Bom, o Instagram aí da Gazoo, né? DGR, Underline Brasil. Se pudesse seguir lá, a gente tá sempre atualizando as novidades, né? Marcha. E aí você conseguiu trazer um carro único no Brasil pra gente. Isso, a Toyota trouxe, né? Esse carro é o único. E assim, a gente só usa em evento. Pra ir na pista, levar em concessionária, essas coisas. E tanto é que não é nem emplacado. Não tem placa. Ele veio pra cá, em cima do caminhão. A gente dificilmente anda com o carro. O carro aqui é bem. O Corolla GR lançou agora, né? 4x4. 4x4. É o mesmo motor desse daqui, só que esse, ele tem 261 cavalos. O Corolla vai ter 304. Com 36,7 Torque esse daqui. E aí, manual? E aí, manual? 1.280 quilos. 1.280 quilos. 4x4. Um pouco mais... 4x4 ainda, mano. É um pouco mais pesado do que o Up. O Up acho que é 1.170, 1.100, alguma assim. 150 quilos a mais num carro com 270 cabalos, 3 cilindros. 3 cilindros. 1.6. 1.6 3 cilindros. Caraca, tá um pesão, velho. O legal é que ele tem 3 modos de condução. Ele tem o normal, que aí ele joga 60% pra frente e 40% pra traseira. Aí tem o modo Sport, que é 50x50. E o modo Track, que é 30 na frente e 70 na traseira. Aí dá pra brincar. O bom é, se escorregar a traseira, você pode puxar o pack e gripa de novo. Ele tá num trilho, cara. Ele não sai, cara. Ele não tá nos 550, né? Ele é muito divertido pra aqui. Olha lá no início do vídeo. Eu sou rondeiro, todo mundo sabe. Mas, de um tempo pra cá, a Toyota tá dando uma lição pra Honda como fazer carro, cara. É, essa... O Corolla aqui é manco. O Corolla normal é manco. É absurdamente lindo. É, então. Muito lindo. Se fosse um carro mais esportivo, pra fã de carro assim que é red, ia pirar no carro. Por exemplo, esse aqui é o GR Corolla, que ele já tem modificação mecânica. O GRS, ele já tem só modificação estética. Então é roda que muda, aerofólio, o interior. Só que o motor é o mesmo do motor do XZi, por exemplo. O CVT é 177 cabalos, né? Cara, eu tô apaixonado no Yaris. Apaixonado. Mas o ano que vem? Ano que vem veio o Corolla GR. Vai ser vendido. Vai ser vendido em todos ou ainda não? Não, Yaris não. O Corolla vai. Onde que o Yaris vai? Tá, porque esse aqui foi trazido só pra eventos mesmo, né? Não fica homologado, nada. Aí é foda, hein? Mas o Corolla vai ser vendido. Então a gente tem informação. Cara, e essa é o primeiro. Único no Brasil. Mas aquele canal do Brasil não é bom? Acho que é só tudo. E esse freio aqui, Gatão? Eu fiquei apaixonado nesse freio. Oi? Eu fiquei apaixonado nesse freio. É bonito, cara. As rodas é 18, né? BBS forjada original já. Pra manter minhas 280 kg também, né? Pois é. E aí é pinça, né? Com 4 pistões. Agora o disco de freio, acho que é 14. Deve ser 14 plugados. Não, o disco é gigante. Gigante. E o carro tá 100% original? É 100% original. Sim. Caramba. Qual era? Você sabe o preço dele? Na Argentina. Na Argentina vende. 52 mil dólares. Caramba, não é louco. É uma bota de 40 mil, 42 mil dólares. Por aí. O carro desse pra conseguir trazer pro Brasil é 250, 300 mil. É muito caro. É. Vai vender muito fofo, né? Trazer uma merda pra carro. É. É muito imposto, é muito caro. Mas o Corolla vende. Mano, que cor é essa? Não parece... Que cor é essa? É um cinza? Não, é um preto perolizado. Preto perolizado. Olha que da hora, na luz fica... Eu não sei, para. Eu estou na dúvida de qual eu acho mais bonito agora. O Corolla ou o Yaris? Ah, para. O Yaris, obviamente. Eu tava falando, né? Imagina o Yaris com o envelopamento do Corolla. Sim. Ia ficar muito louco, né? Fica legal. Vamos ver a traseira lá? Ah, você tá falando do carro. Sai da frente, caraca. Pode bater que eu tô gravando. Que graça. É mais bem que não tem vídeo. Você vai poder dar uma boa? Vai sentir o peso? Deixa eu ver. Ah, ó. Tá bom de baliza, tá bom. Olha isso, velho. Mano, eu não sei por que essa lanterna é melhor. Tem cara que mal até na traseira, né? É. Nossa, é verdade. Olha isso. Ele já veio com um body kit de fábrica. É. Fight body. Esse carro aqui, ele foi desenvolvido para a Rally. Então, o carro que é feito para a Rally, ele tem essa base aqui. Olha, tem as modificações, né? Mas ele foi desenvolvido para isso também. E ainda se deve ter um carro econômico, né? Mesmo potente, mesmo potente 4x4, ainda deve ser um carro econômico, né? Sim. Como é turbo, então ele anda sempre numa rotação baixa, né? Então, não é muito gastão, né? Você pode abrir o porta-malas antes de ver? Foda, né, meu? Olha a chave dele, que da hora. Estimosa, meu. Pô, cabe a cadeira. Não cabe. Não cabe. Ah, não cabe não, porque ela é... É que não dá para ver, mas ela é para assim, ó. Bateria aqui atrás. Caramba, que dá uma hora. Não tem espaço para frente? Não. Cadê o step? Não pergunta. Uma pergunta. Deixa eu ver se está aqui embaixo, peraí. Não, esse não, esse é esse. Essa é a versão não. Caramba. Já saiu com a modificação que a Toyota teria que fazer para adaptar no Brasil. Só isso é um custo absurdo de realocar as peças. Olha a saída do você, viu? Imagina os carros que são de Subaru. Nossa, vamos atrás aí, ó. Cinco polegados. Vamos mostrar a parte boa, né? Oh, o que é raro de ver esses carros manuais com essa pegada no Brasil? É verdade, é manual, velho. Não, sem marcha, é manual. Qual a pista, você sabe? 238, uma coisa assim. Faz limitado por fábrica. Zero a cem, cinco e meio. Caramba. Pouco rápido, graças a Deus. Fortinho. Puta que pariu, velho. Cinco e meio. Tem carro de 400 cavalos que faz isso. É um carro leve, né? 4x4, 1.880. E o câmbio dele é curto, tipo, igual o Civic SI, já é curto. Eu acho que ele é mais curto que o do Civic. Nem ferrando. Nossa. O do SI já é curto. Por que você vai levar esse carro para a pista, hein? Então, a gente leva para alguns eventos. Interlikes, velocidades, alguns autódromos, né? A gente leva ele para os clientes andarem. Então, e a gente faz um evento também chamado GR Day. Que aí a gente chama alguns clientes, jornalistas, influencers, para poder andar nesse carro na pista. Ah, eu quero, hein? Ei, eu tenho preferência, cara. Vamos passar. No ano que vem vai ser. Esse aqui tem preferência. É, mas é o que eu vou dirigir, né? Vai de carona. Como você vai dirigir, por favor? Olha isso, velho. Pô, o tamanho da porta, velho. Nossa. É Greg. Para o carro desse tamanho? Ah, é porque o carro é duas portas só, né? Pô, parece porta de brindado de tomara. Nossa, é verdade. A gente acha que é para trás o body kit, né? Caramba. Olha lá. Tomizinho manual, painel digital, multimídia. Que absurdo, velho. Olha o controle. Ah, eu quero. Mostra. Espera aí. Lembra na Jota, Jota? Ó. Como que faz para ligar esse carro? Vai ligar, pisa na embreagem e aperta o botão. Segura ele um pouquinho. Olha aqui, ó. Mano, nesse exato momento, o animal aqui, Prazer Japa, estava apertando... Ah, não, velho. Eu estava apertando o botão para mudar o modo de condução e não o botão de start-stop do carro. Mano, olha o que aconteceu. Acho que foi, não. Esse é mais um aqui. É, aqui dentro é trapeze. Ih, caralho. Esse aqui? É segurar a embreagem e apertar? Isso. Estou segurando. Não, não, aqui, ó. Vocês viram isso? Olha que da hora o agotinho. Não, 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 não. Agora ligou? Vai estragar o carro aí, mano. Você viu, mano? Não, está parado. Você quer que liga? Pode ligar o carro? Pode, pode. Pode. Agora sim, mano. Nossa, velho. Que painel da hora, velho. Da hora, hein, velho. Até na minha frente ouviu o ronco, mas os caras estavam fazendo competição de som. É. Rapaziada, ó, o motor do Yaris. Não, esse farol é absurdo, velho. Olha isso. Olha o motorzinho da criança. Então, explica pra gente, o que é que esse carro tem, basicamente? Então, esse daqui é 1.6, né? 3 cilindros, 261 cavalos e 36.7 de torque. Nossa, esse é um carro desse. Ah, é. E o peso dele é 1.280 quilos, né? Uhum. 4 por 4, então é um canhãozinho, né? Você acha que dá pra fazer já remap, já tem alguma coisa assim? Ah, lá fora deve ter, com certeza. Será que vem bem? Aí, velho, deve vir. Imagina um carro desse com 400 cavalos. Nossa. Põe da o pipe, tira escapamento. É que você já conhece a gente, né? A gente gosta de mexer em carro, é uma merda. Então, segura a produção top em 3, 2, 1. A gente gosta de mexer em carro, é uma merda. A gente gosta de mexer em carro, é uma merda. A gente gosta de mexer em carro, é uma merda. A gente gosta de mexer em carro, é uma merda. A gente gosta de mexer em carro, é uma merda. Não tem nada. Olha a responses da guitarra. Vou botar um desses na cadeira de roda. Qual que é o Instagram de vocês? ff.custom animal, velho. Valeu, cara. Obrigado, cara. Parece muito for speed, mano. Essa é a intenção, cara. Deu 30. Deu 30. Ó. Tá ficando bem, filhado. Ó, na placa. Mano, esse, de longe, é um dos corollas mais lindos que eu já vi. Skyline. Olha isso. É o simples e bonito, né? E aí, rapaziada. Além de ter o traplástico, vocês sabem, eu sou meio retardado. Acabei perdendo a finalização do vídeo. Mas eu não podia passar esse vídeo sem agradecer ao Derek por todas as explicações das oportunidades. Inclusive, a gente tá tentando trazer algo mais exclusivo ainda desse carro pra vocês. Um conteúdo mais exclusivo. Mas é isso aí. Espero muito que vocês tenham gostado dessa exclusividade que o canal trouxe. Deu um trabalho do caramba fazer essa correria pra gravar esse carro. E é isso aí. Muito obrigado por você ter assistido. Mais uma vez, obrigado a Gazul e obrigado ao Derek pela oportunidade. E tamo junto, rapaziada. Se puder, se inscreve no canal. Deça a força. E tamo junto. Até amanhã. Um beijo do Tetra. E é nóis. E é nóis. Obrigado.